O Belisco Vermelho E depois de chegar aqui você sabe né, na cachoeira aqui né Aham Por isso que vai matar o Piquet, vamos pegar pelo menos o último Vou pegar um Drop, e o Ferro Deixa eu ver o Belisco Verde A PVE agora né Então, parece que dano de Player ainda tem Nossa Paula se encontra o... Você foi pegar um... Verde? Como é que é? Ah? Você foi pegar um Drop, que cor? Já que tem, tem item bom dentro do meu evento O problema é que... Nossa, você tá perto do meu Belisco Vermelho É Tá, vou chegar aí O problema é que eu tô de... 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 De.... De... De... Está bem do lado Qualquer coisa, se você ver uma sacolinha no chão Você pega o loot No obelisco É bem no obelisco mesmo Tem um drop roxo do lado dele Acho que não vai dar tempo não Porque Quatro minutos para sumir Já estou no obelisco Tem um drop roxo do meio tempo inteiro ligando Você está no obelisco vermelho Ou eu estou indo no obelisco errado Tem um drop verde caindo do lado É isso? É isso agora Está ouvindo ou dentro? Acho que a bateria dele acabou Está ouvindo? É, imaginei Tem um drop roxo do lado do obelisco vermelho Eu estou já no obelisco mesmo É, tem um drop roxo bem do lado dele Ele caiu Já está no chão Eu acho que o pinteiro matou todo mundo Vai aparecer a mensagem É, não morreu Ah, estamina Tem uma sacolinha no chão Tem uma sacolinha no chão Você perde Vai demorar Tem que esperar isso E tem qual mapa mais? Acho que tem todos os mapas aí Assim, o cristal Só não tem o terra Eu consigo ir lá Eu consigo ir lá Eu consigo ir no Valguero Eu consigo ir no... No Center Só não consigo ir no Genesis Que eu desinstalei Ah, o seu pinteiro está matando geral aqui Então, dá uma força para ele Mas se eu bater nele, ele vai me atacar Não, mas não está PVP, tá? Tá, PVP nessa parte, tá Ah, então Errou Ah, meu pinteiro morreu Ah, eu matei seu pinteiro Não está nada, não Pega o loot dele E pega o... Aí Nossa Não está nada, não Era só para poder chegar até aí Mas deu merda Nossa, que loot bom aqui Cheguei, olha Eu Já peguei um droga Deixa o loot do seu pinteiro já era Está dentro do vídeo Ah, é Vamos ver se o meu loot está aí, né? Então, eu não sei Eu peguei um loot Onde você pode passar o seu loot? Está do lado do... 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 Deixa eu ver se aqui Deixa eu ver se aqui Então, tinha um loot aqui que eu peguei Que eu peguei Eu peguei Tinha pokebote e um cavalo dentro Deixa eu ver É Ah, então já era Tem um coração aqui também que eu peguei Shiby Logly Isso aí é... É do coisa do Gênesis Vou colocar mais dano no... Eu vou ficar... Vou ficar bem embaixo do drop No Belisk? No Belisk No Belisk No Belisk Nisq Nisq Iisq Nisq Quero ver o que eu estou tomando um milagre Na passagem aqui Ah, deixa eu convidar para cá Vrrrrrrr Oh, meu Deus do céu O que aconteceu? Vai morrer de novo? Que o lixo mexeu no saco Eu convidei, aí, ele entrou. Ô, Bruno. Beleza? Aí eu consegui trazer o Hancock. Aí. Ele tava comentando na... Tava vendo. Bem, então, os comentários eu desabilitei aqui no console, isso só tá no... No celular. Como é que chama? No celular, e o no celular não aparece aqui. Eu tô fazendo um teste, por quê? O que eu vou fazer? Fala, Hancock. Eu vou começar a gravar aqui e fazer o esquema. Entendi, entendi. Aí, eu vi teu assessor de imprensa ali do lado, eu tinha que ver, tá lendo os comentários pra tu. Ah, não. Que aí você não lê nada, né? Só fica assistindo. Pô, tem que botar aí pra trabalhar, dar cargo de assessor de imprensa pra ele aí. Ah, e o... A qualidade tá boa, cara? Tá travando, alguma coisa? Não, não. Não, não. Tipo assim... Tá diferente, não tá... Mas não tá ruim. Mas só tá mais vivo a cor, sei lá. Não sei se você pode... É, por causa do HDR, do videogame. Ah, não... Senão vai tá chegando aí. E... Explica pro Hancock, é que o Hancock quer entender como é que funciona a PVP, essas coisas, tudo, entendeu? É, Hancock, vamos lá. De segunda a sexta-feira... É... Você pode matar e roubar. Você pode matar dinos e players adversários. Só que você não pode destruir estrutura, entendeu? Vai, vai, pega aí e leva nóis lá. E... Sexta-domingo é o famoso que pode matar, roubar e destruir, que aí você pode quebrar tudo, entendeu? Ah, entendi. Então se o cara aparecer na minha base dando uma de zero, ela pode matar, então. Sim, mas ele toma dano da torreta durante a semana, entendeu? Ah, entendi. Porque eu não coloco o PVE, hein? Nem aquele negócio de danofila, Ryan. Por quê? É... Nossa, caíram na água. É... Esse piloto aí, aperta isso aí, metacelo, você vai cair. Hã? Monta no Griff e a gente vai cair, você tá equilibrado em cima dele. Agora já era, agora tô. Não, não. Olha pro Griff, aperta aí, precisa montar. Isso, agora tá. Agora tá. Tá meio focado, mano. É... Por que que eu não coloco o PVE? Por que que eu não coloco o PVE? Aperta aí, precisa. Rápido. Eu tô apertando, é isso que eu falei pra você, Rampoca. Tá... Tá foda. É porque ele tá voando, ele não para, se ele parar, se ele parar, vai cair, vai cair. Agora já é. Agora eu tô. Não aperta de novo, senão você vai... Aí, montou, agora foi. É porque ele tá com deleito na minha live, né? Tá. Eu tô tomando um Guaraná aqui, o Guaraná tá meio atrapalhando aqui algumas coisas. Eu percebi, Bruno, que a gente podia tá pegando, tá pegando lute dos cara que tava desmaiado. Eu falei, ué, mas não tá PVE? Então, PVE e dano offline, o que que acontece? Dano offline, se você tiver deslogado, o cara consegue chegar na sua base, e suas torretas não atiram nele, entendeu? Aí ele fica estudando sua defesa, eu acho covardia. O que que é isso aí? Que bicho é isso aí? É que ele é um Guaranassauro, ele é de extinção, eu botei ele pra espontar no Ragnarok também. Ele, que é um Guaraná, o Gas Bag. É assim, derrubando também. Eu botei eles aí pra... Você não conhece, Paulo? Pera de eu, eu falei pra você, eu tô... Me aprendendo. Daquele jeito, tio. E do Gênesis? Só tô jogando mesmo por conta do... Que o Bruno aí me convidou e tal, senão não tá jogando não. Do Gênesis, você trouxe alguma coisa pra cá? Não, porque... O... O extinção a gente tem mapa aí, só que nem todo mundo sabe ficar indo pro outro mapa. Não sabe andar lá, só que eu tenho pra facilitar pra molecada, né? O Gênesis, o servidor tem uma lojinha. E o Gênesis, como a gente não tem o mapa do Gênesis, A galera costuma comprar os dinos do Gênesis, e ajuda a manter o servidor, entendeu? É mais pra manter o servidor, né? É mais pra manter o server mesmo, né? Nem pra... É, o... O Gênesis é bom porque... Porque tem uns dinos lá que, pelo amor de Deus, é ok. Tem o Magma Saur, a Mega Shell, né? É, mas o que mais é apelão mesmo, é o Magma Saur, aquele bicho que é estudo. É, não, aquele ali, ele é muito bom pra fardo, pra tudo, né? VVP, fardo, nada. É, eu gosto bastante dele. Ele tem... O Rococo fica perguntando pra mim, O Lux, eu não lembro mais de nada, Eu falei, filho, eu não lembro mais de nada na janta, só pra ter noção. Você sabe que você tá tomando uma cerveja aí, né? Ah, o Guaraná, o Guaraná. Guaraná, é Guaraná. Ganon, ganoninho. Vou botar aqui, não, você tá em live, lá, metade, Pra os caras entrar aí, te perturbar. Então, eu só tô... Eu só tô testando, só, né? Que nível você tá, Valê? Você tá nível máximo, já? Não, ainda não. Eu tô... Que nem eu falei pra você, eu entrei ontem, Fiz a reuniãozinha com ele pra gente saber o que que ia ser, Ele querer que divulgar, se tal serve, como que ia ser, E já saí. Ah, eu entendi, porque... E adivinha, Hancock? Tem um brócolis na frente. E adivinha? E adivinha? O que? Tio Metralha só chama problema, né? Aí já começaram. É, esse moleque aí que eu hide em carne em mim. Ó, Metralha, Metralha, resolve isso aí, Metralha. Eu não sou dono de servidor, não, velho. Metralha, Metralha, Metralha... Metralha... Já virei dono de servidor. Já virou servidor, já virou... Acho que você pega essa droca aí, Valim. Pego. Pego. Aí até falei, eu falei, ô Bruno, desculpa aí, eu falei, pai, eu atraio essas coisas, eu atraio, tipo, molecada aqui, da raide interna, essas coisas. Na Twitch aí tá como, Metralha GX? É, eu creio que sim, cara. Eu nem, que nem eu falei pra você, eu... Tá só testando. Eu nunca, é, eu nunca peguei firme na Twitch. Tá antigo, tá antigo. Tá como Metralha Gamer, cara. Mas, beleza, se puder depois, divulgar depois pro pessoal, quando eu tiver em live oficial mesmo, aí já era. Enquanto, tem um grupo de organizado do server, esse daqui tá pequeno, o outro a gente tinha mais, cara. Esse daqui, eu não sei nem, tem 58 pessoas. Ah, tá. No, no, no poliseu lá eu tinha todos os mapas no meu server antigo que eu vendi. O mapa de perdidão, é, só pra você ter noção. Eu não lembro onde é que a base, tive que colocar pro Hancock me... É, levá-la. E aí, Hancock, tá matando a saudade ou você tava jogando ainda? Ah, eu tô... Eu jogo esse jogador de fibra aí, cara. Tá, você tá indo pro lado congelado, né? Lá congelado não. Ué, não é 50-50? Não, não é no lado congelado não. É ali pra trás, ali. A divisa entre o deserto e o gelo. Volta. Isso. Tem que ter mó um drop aí, se você pegar. É bom, né? Cuidado com o drop do gelo aí, que é cheio de lupa, hein? Cara, eu já volto, Hancock. Vê se você consegue pegar. Não, eu não tenho nível pra isso. Eu vou pegar. Caraca, o metralho tá com o mapa, nem tá completo o mapa do metralho, hein? Tá aposentado mesmo, né? Vai orientando eu, pra não ver que é a base. Eu tô tentando ver pela live, só que tem um delay, tá indo pro Canyon aí, tá errado. É, então. Ficou 50-50, bem no meio do quadradinho. Nossa, eu vou morrer de gelo, velho. Pode, atrás desse? Ah, saí do gelo. Vai pro Canyon ali. Deixa eu pegar uma estamina, que o Griff também já era, velho. É que o pai tá aí, gente, hein, pô. Não sei o que que o metralho pônei. Deixa eu ver como é que tá. Nossa, a estamina aí colocou 1580, só a de estamina. Botou uns dois, três mil. Ah, o Griff precisa muito de estamina. É, a caverna que ele fala é aquela caverna perto do deserto ali da Big Bay 2? Ah, ele tem o Rick Santos, de no metrô, pra mandar um salve. Fala pro capitão que mandou um salve. Dani, 6484. Daniel. Dani, 6484. Rick Santos? Caramba, ele tá jogando no Xbox Series X, olha o gráfico, mano. Aí, Bruno, é por aqui? Não sei onde é que fica a base. Já mexi a trama aqui que eu ajudo vocês, calma aí. É porque na live tá dando delay ali. Aí eu vou falar pra você virar pra esquerda, pra direita, você já vai tá longe. Não vai ajudar muito. Porque sabe falar pra mim as coordenadas, mais ou menos, aí eu não tô coordenado. Porque o bravo é bem aqui. Não, beleza. O amigo não sabe voltar pra casa. É bravo. Eu vou dar um tempo aqui, peraí. Nossa, as cores de vina aqui tá da hora, hein. É do evento, né, do Ação de Graças. É. É o Turquia e Turquia e Trial. Eu tô querendo... Eu tô querendo o coisa. Genesis 2, logo, logo. É, como eu comprei... Eu vou ganhar, né? A gente tem... Só que eu não tenho espaço no HD. Pode um troço desse. Nossa, eu tava pra entrar o servidor, o ar que ela achou, que não tem de nada. Nossa, é um cara de pinteiro, passando ali. Guarda a dona. O metralho é dormindo aí, seu banco do carona. Ainda tem que tomar conta do grifo dele e de mim, hein. E dele, porque ele tá dormindo aí no carona. É. Ele passa um cara com uma nave. Voltei, voltei. Aonde que é a base, mano? É o metralho. Os caras começaram aí pediram pra eu mandar um... O Rick Sentes. Opa, pa. Deixa eu ver aqui na line se eu consigo. Deixa eu ver aqui, Rancor. Peraí. É, o Rick Sentes mandou pedir um salve. E o Danny... Rick Sentes, salve. Danny? Danny, oito, quatro, meia, quatro. Deixa eu ver aqui, ó. O Rick, Danny, oi, tudo bem? O Rick, tamo junto, é nóis? Caramba, ele tá jogando no Xbox Series X. Olha esse gráfico, mano. O gráfico tá top, velho. Vou falar que tá ruim, não. Agora eu acho que eu consigo me sintonizar. O que é que você quer que eu... ou não? É, cuidado com o que tem aí atrás. Ele deve tá... Querendo falar com você aí. É. Mas eu acho que ele vai atacar nóis não, né, mano? Troca aí. Dá pro belisco verde aí, ô... Se você achar o Hancock, se você achar o Hancock, vai. O belisco verde aí, pode ir de lá. Deixa eu ver aqui. Tá sem sintonia nenhum, cara. É, não faço, eu achei que era ali, 50, 50. Terceira... Eu preciso colocar em primeira pessoa, dono, no Dino. É RB. Mano, ó, vocês tão vendo o jeito que eu tô, mano. Ah, tá louco. É RB, é RB. Vou gravar me assassinando aqui. Eu tô nascendo na base. Isso, isso. É, beirando essa montanha aí, ô... Eu vou pôr uma corda no pescoço do grifo, vou pular dele. Me enforcar. Ah, se lascar, se eu viado. Pra esquerda, ô... Metade. Acho que agora vai, né? Mais perdido que o cego tirou de treino, mano. Aqui, ó. Tratueira. Eita, ferro. Ah, não, eu passei em cima aí, né? É, que eu não tava aqui, né, velho. Zé Rueda, caralho. Foda, hein? Vou colocar umas duas vezes aqui, porque tava foda. E a baseada, o Hancock? Era ser paduco, quem mais que era que jogava contigo lá, na época? Mimim. Esse eu não lembro, ó, o... O Lucas Pera, né? Ah, os caras criaram a tribo entre eles lá e meio que ficaram no dono de si, sabe? E aí eles não... Não queria mais se envolver, não. Eu sinto saudade da galera da... Da antiga, sabe? Se você tivesse falado que era essa caverna aqui, eu tava de boa, hein? Por que é? Eu vou saber qual caverna que é, velho. É aqui, ó, embaixo. É, eu sei, mas eu vou saber o nome dela certinho. O nome dela é... Caverna, caralho. Ah, caverna. Caverna, prazer, prazer, caverna. Conversa de maluco, cara. Tá no chat, tá no chat, cara. Não, mas eu acho que ele deve estar na live, deve estar assistindo. Fechou o portão aí, né, cara? Fechado. Chique. Toma. Toma a mão, toma a mão, Guaraná aqui. Nenês, que é lozão, tá pedindo, hein? Eu tenho, eu tenho Guaraná, tô querendo tomar, mas não posso tomar, por quê? Porque eu vou trabalhar daqui um pouco. A minha, a minha situação vai ser amanhã, né? Cadê as roupas de pé, ó? Então, tá, tem pra fazer, eu acho que tem aí, tem, não tem? Pô, calma, o capacete já vai, é isso que é então. É, que aí o metralho tava, foi a vida ali. Mas ele pegou o canuzinho, ele só... Tá, vai só sugando, cara. Vou fazer o ritual básico, que é você olhar o que tem dentro dos corpos. É o 52, eu vou colocar 52, né? 47, ele não dá, dá vírgula, né? Não, tem, ele dá sozinho. Mas quem é que já fez isso aqui? O cara tá na sua porta aqui, metralho. Aí? Tem, 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 tá na sua porta aqui. Eita, já veio atacar, já, velho. Coloca uma torreta e chama ele pra entrar, velho. Tá, tô aqui na sua porta, mas é os miniquinhares que a gente mandou salve aí, ó. Ah, tá, deixa eu... Tá tudo aqui na situação 2, aqui. Por que você tá junto aí, ó? Queria saber como foi, pode entrar aí, velho. Aí, aí, ó. Olha que roupa da hora, mano. É a tech. É o enchi da barba. Aí, ó. Chegou as doação aí. Tamo junto. É. É, eu tô na live aqui, pra quem tá assistindo a live, Eu queria que vocês falassem a qualidade pra mim. Como que está a qualidade, hein? Apesar que o Capitão tá na live também, né, mano? Agora eu tô aqui no jogo. Tô do seu lado aqui. Nossa, a roupa dele tá tudo quebrada, coitado. Não, mas é só ajeitar, velho. Toma aqui, ó. O de pelo aí, ó. Você tava pedindo? Tá pedindo o de pelo. Eu tô só um boda rabiola. Olha que da hora, mano. As naves aí, que da hora. Só que... Do Gênesis. Ela quebra facilmente. É, né? Não sei se eu não devolvei ainda, não. Essa aí, eu... Olha, eu vou falar pra você. O que que eu vi? Pra você entender. Eu joguei... O último mapa foi o Gênesis. E não foi até o fim, entendeu? É, tipo assim... O que tinha do mapa, eu não... Não cheguei a ver nada. Eu tô bem familiarizado com todos os mapas. Até o Cristal eu já conheço tudo, Gê. Ah, mas também, né, Fih? Também, né, Fih? Muito cracuda, né? Não, Racoque, vem no churrasco, hein. Tô jogando aqui. É... Tô dando trabalho pra caramba pros gringos. Eu entro nos de fibra, coitado dos caras, velho. Monta uma base com meia hora, os caras ficam doidos querendo entrar e não entram. Tá evoluindo cada vez mais, né? Mas no de fibra, meia hora, você monta uma base. Bom, vamos começar a ver o que tu tem que fazer. Eu vou fazer uma forjinha pra poder fazer um... Não, tem um monte ali, Racoque. Não, mas é uma forjinha pra pegar o primeiro combustível, né? Pra poder... Tamo aqui. O metal que eu peguei, tá aí, Fih? Tá tudo dentro do grifo. Grifo assassino matou meu pinteiro coloridinho e bonito pra cacete. Tá tudo que tem, tá tudo dentro do grifo. Coloquei tudo dentro. Os blocos tá bom aqui, Bruno. É, eu configurei o serve todo. Aqui, tá aqui, ó. Tá no top, né? Tá bom pra caramba. Depois eu vejo lá, eu pego lá, tem... Da lojinha, eu mandei a lojinha pro metralha. Aí ele escolhe o que que ele quer da lojinha lá. E aí spawna aí, entendeu? Ah, tá. Isso aí eu não vou. Não... Não tem erro não. Depois é só fazer a... A... Como é que chama? Eu fiz um de improviso. Entendeu? Não, eu fiz... Ficou top. Foi ele que fez a base aqui? É, porque assim, foi o que que aconteceu. Entrou, lá entrou aqui, ali... Não, eu só quero jogar de divertido, moleque. Caraca. Começando do zero. Ah, faz um... Se nem pico. É, pelo já demais aí... É, só que... Ah não, tá certo. O... O problema, cara... O problema do... Tem que botar gasolina aqui no gelador, ligar. O problema é... Tipo assim, é o que você falou. É, tá certo. O dia que você tem esse, é certinho, cara. De deixar o PVP rolar soco no... Entre players, né? Só que vai ter muito negro que vai estar catando o drop aí, vai... Tomar sarrafa. Vai. Mas não tem, Leuton. Assim, se o pessoal for entrar no oficial... É full PVP. Se o pessoal vai se lascar. Ah, é full PVP. Olha o menino me ligando, Japa. Calma aí. O Japa? Oi, Japa. O Japa. Alô? Oi, PP. Alô? Alô? Não, não caiu ainda. É só amanhã, mano. Fala pra ele relaxar. Só amanhã. Eu tô segurado agora. Moleque gosta de dinheiro, hein? Nunca me desse jeito. Quem? Bruno, eu tava querendo saber se ele caiu dela. Eu não esqueço que o terceiro. Não, mas aí está... Ah, não está no saldo aí. Deixa eu deixar. É... Eu não tô baixando tudo aqui, não vai estar na porta. Ah, demorou. Então eu me juntou. Tem tudo isso aí, né? Tem agora... A picareta que eu achei, ela é boazinha pra farmar. Não, porque o biológico já vai ficar lá. Eu coloquei aqui o ponto Ó, essa daqui não tá funcionando Ela tá muito Dentro da parede Três? Três, ela não Ficou dentro da parede, Bruno Essa aqui não funciona É? É, mas deixa aqui só pra embelezar Ah, aqui diz que funciona É, essas duas funcionam Tem escada lá no coisa, não tem? Ah, agora é Tem uma altura certinha Eita ferro, tô mal mesmo Rapaz, é Corona, Corona vírus Não brinca não, cara Eu tenho que pegar o BRT aqui no Rio Lotado, cara E o pessoal não usa máscara É um perigo, mano Não quer mesmo, hein? Mas pegou pra mim inteira, velho Até é bonito Pra mim inteira Eu botei uma escada aqui, se você quiser, ó Agora passou pra mim Ah, tá Ele pegou no meu controle Aí eu fui Contou com o seu nariz Ah, já era Aham 7-1, esse Paulo, maluco É, velho Logo, logo eu vou começar com os meus golems Que é o básico É, o coque é o homem do golems Vou pegar o metal ali Eu acho que ninguém vai mesmo Deixa eu só ver o que que tem Pega as coisas do grifo e joga pros cofres lá Eu já peguei, já Já tá dentro do primeiro copo Já? Já tá nos cofres? Pode ir lá que eu fecho a porta aqui Deixa eu organizar um que tem a... Vou mostrar que o seu local Que tem metal aqui Abundantemente Vou pegar um que só de arma Deixar um copo só de arma Outro só de... Ei, caramba Dei risada ontem É, o cara raidou interno Porque não sei o que Eu falei, caramba Nem entrei direito Nem que já tá brincando já Pô Eu sempre já venho nunca aqui Porque eu tô focando direto Offline Porque tem uns moleque aí Que tá mexendo o saco É, o Rocko é famosão Ah, os cara fica... Você entra no jogo O cara já quer que você... Entra junto Que não sei o que lá E eu não quero jogar esses caras Ah, isso aí é o preço de ser famoso, mano Ah, não é não É O cara que é que eu jogo o BF O BF1 O cara que é que eu jogo o COD O Black Ops 4 Nossa, velho Nem tem instalado, nem tem espaço Para poder jogar Vai lá lá Vai lá O que é que eu... Eu vou te falar, velho Nem dá pra jogar Eu nem tô jogando o time Tô muito ocupado Tô nada É offline mesmo O Japa Avisa pra ele Eu vi a mensagem dele Eu só não respondi ainda Porque eu tô vendo a live Assistindo aqui Fazendo tudo junto Eu acho que ele vai entrar no seu live Falou que tava batendo no Twitch O que é que ele vai entrar no Twitch?